Bom, então fala aí pessoal do TobiTranculo, com vocês, estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal de Blossauri Defense 6 E beleza pessoal, só antes de mais nada, pedi para o pessoal que não está inscrito no canal, se inscrever para dar aquela força como sempre Fica à vontade de achar o rio aí principalmente de comentar E simbora pessoal, simbora então que o outro que está trazendo uma novidade, eu já tenho trazido até uma vez que eles mudaram o normal aqui no boss Então eu resolvi trazer, tá pessoal? Que... eu acredito, tá? Eu não liberei aqui o difícil ainda, né? Mas a gente vai fazer o normal, e o normal ele está com uma restrição aqui, e a gente não pode fazer paragon, cara Então para quem não tem aspargon aí, tá? Dá para seguir aí o que eu for fazer, claro que eu vou fazer conhecimento simbita, só Que eu quero rushar para a gente fazer o difícil depois sem conhecimento simbita Que eu acredito que no outro deve ter aspargon, tá? Mas vamos embora aqui Herói, eu vou ter que usar exílio aqui, se é que eu for usar, né? Porque é a que eu mais sei jogar aqui Embora eu saia aqui, acho que não fosse uma opção ruim, tá? Mas o resto eu acho que... Mas o avião do meu, o helicóptero aqui do meio, está bloqueado então Esse alquimismo eles não vão deixar mais liberar E as fazendas estão 4-4-4 Tá, não sei se é normal Mas talvez seja normal, não sei Talvez o outro eles devem ter se restrição Mas vamos ver, né? Vamos ver como é que vai ser Vamos embora aí de exílio mesmo Tá Beleza, sabe? Na rodada 1 Será que 1 dardeko só? Segura? Vou dar o dardeko aqui Ah, está no fácil Ah Por isso que estava essas restrições insano Deve estar essas restrições insano então No... No... No edifício, sabe? Só No elite Já fazendo Porque está no fácil, né? Então, acho que eu... Vamos ver se só um dardo aqui segura Essa rodada 1 Pra gente já conseguir botar Essa fazenda aqui, né? Eu não sei como é que vai ser, então... Quanto mais cedo a gente conseguir Posicionar as fazendas aí Oh Eu estava contra o início Porque eu tinha acabado de jogar Ah, eu disse aí, tá, pessoal? Estou fazendo o vídeo aqui na colada Tá Beleza Eu acho que a exílio vai ajudar aqui Eu vou posicionar ela Em algum canto aí Aí, eu acho que eu vou posicionar ela aqui Aqui em cima, talvez Acho que eu vou posicionar ela aqui em cima É aqui Tá, vamos tancar aí umas... A gente conseguir fazer essa primeira fazenda A exílio vai ajudar principalmente No blunar, tá, pessoal? Eu acho que a exílio vai fazer bastante diferença Pelo menos no normal aqui Que já que a gente não vai ter aspargo Então, os totem dela Vai ajudar bastante as torres normais, tá? A lidar com o boss Eu acho que a exílio deve ser a melhor aqui Pra lidar com o boss normal Essa semana, tá? Justamente por causa do pilarzinho dela, tá? Beleza Terminamos aqui nossa primeira fazenda E eu acho que aí eu vou ter que botar Eu vou fazer um subzão aqui Fazer um subzão aqui junto com a exílio Só pra ajudar na defesa, tá? E aí eu sigo fazendo fazendolas aqui Porque o subzão nesse mapa é muito bom, cara Beleza Eu acho que dá pra gente focar Numas seis fazendas aqui A ideia é a gente fazer aquele esquema Agora a gente faz as fazendas todas aqui na volta logo Vender lá durante o boss, né? Pra trocar elas por dinheiro pra lidar com o boss A gente faz os mercadinhos padrão É, eu nem sei como é que vai ser Se não tem na central, né? Mas vamos lá Bom que a gente consegue gerar dinheiro rápido, né? Porque tá no fácil Então a gente consegue funcionar mais rápido Então bora Beleza Mais uma fazenda fechada Por enquanto estamos de boa, né? Se eu precisar aumentar a defesa Eu faço mais um subzão Tá, vamos pra próxima Tá bem aqui Acho que eu não vou fazer o dinheiro debaixo não Porque como é dois caminhos, tá ligado? Se eu for fazer o dinheiro debaixo É mais pra ajudar na defesa, tá pessoal? Não é pra geração de dinheiro não Tá, vamos Vamos tancar ainda aí Porque eu quero pelo menos Eu prefiro ele dar isso aqui E aí a gente bota mais um subzão aqui Só por enquanto Só pra ajudar na defesa A gente dá um foco aqui Nas nossas fazendas ainda Beleza Isso aí que eu queria Quatro aqui E aí a gente pode botar mais duas aqui Que eu acho que pega Uns barquinhos depois Pra gente vender mais caro Eu vou botar depois aqui, né? Mais pra cá, né? Que ele não vai pegar os dois lados, né pessoal? Ele vai pegar uma ponta dos dois lados, só Tá 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 pra cá Eu vou botar a balão Mas por enquanto Tá tranquilo ainda Agora sim Eu vou dar atenção Pra melhorar a defesa Então Então Tipo Quanto que? Quinhentos? Tá Eu vou tirar essa arma aqui A gente bota um droideco aqui Só ele por si só Já deve ajudar, né? Tá Vamos ver se eu vou precisar Opa ele Ou a gente já pode focar Uns mercadinhos aqui pra nós Aparentemente ele tá segurando Nossa, eu me esqueci É verdade, tá no face, cara Eu já podia ter feito mercado Há muito tempo Tá Eu acho que eu vou focar nele agora Porque ele já lida com os metálicos pra nós Ah, eu tinha exílio, cara Tá Foi burricinho Dá pra ter focado ainda Mas agora foi Agora a nossa preocupação com defesa É só contra a camuflada Beleza Mais um mercadinho internado A gente dá pra determar mais um Antes de a gente focar na defesa Contra a camuflada Se bem que a gente tem exílio, né? Talvez eu nem precise Eu acho que talvez a exílio tanque pra nós A 33 É que ela é bem ruim Eu vou posicionar na tela aqui Então eu não sei Beleza Termar mais um mercado Vamos ver se ela tanca Acho que dá pra passar isso aí, né? Terminou o último mercado Beleza Agora a gente faz o nosso naviozão aqui, ó Bem aqui, ó Na pontinha Pra cá, ó Aí A gente já pega aqui pra ele ajudar nas camuflagens agora Pra nós É, não vai pegar muito a ponta aqui, né? Infelizmente Ainda é mais caro Mas é a vida Ou se eu tivesse botado ele aqui em cima Pegaria, né? Eu já tô pensando nisso, né? Pra quando a gente for fazer com conhecimento simil, né? Quer dizer com conhecimento simil Quando a gente for fazendo do Elite, né? Beleza Tá Vamos terminar esse cara aqui Assim que a gente puder Que ele já dá geração pra nós aí Aqui eu já tô juntando dinheiro pro bosta, tá, pessoal? Vou botar aqui Porque acho que esse aqui eu vou manter Já vou até botar exílio pra botar o pilarzinho dela aqui Assim, mais ou menos Tá Vamos continuar Beleza Beleza Eu acho que eu vou fazer uma defesa aqui, cara Tô pensando na taxinha, tá ligado? Eu vou vender isso aqui A gente pega e faz uma vila então pra cá Tô pensando em deixar a taxinha bem aqui Deixa eu ver onde tem alcance Aqui Então a gente faz uma vila aqui Ele alcança lá embaixo, né? Alcança A gente bota um negocinho com o arsime Faz... Vamos botar a taxinha De forma que ele pegue aqui, né? Um aviãozão Aí Aí a gente faz aqui, ó Bota um alquimista pra ela Aqui assim mesmo Aí Aqui, ó Eu esqueci de fazer o caminho de cima Mas eu faço assim que der, tá? Acho que deve ser o suficiente pra lidar com o bosta aqui, cara Vou botar o pilar aqui pra ajudar mais ainda, cara Porque ela pega aqui, ó Taxinha, cesiro Ela não tem alcance ali Mas como ela tá disparando O disparo dela pega ali, ó O bosta que tava ali O cesiro que tá passando o balão, mas Olha o alcance ali Tava pegando aqui, vocês viram, né? Porque não era isso aqui Não tava dentro não, pessoal Era ela Beleza Aqui a gente pode trocar elas Pois vamos trocar tudo isso aqui E aí Aqui a gente pode fazer o esquema da vila Na verdade Eu acho que eu vou fazer o esquema da vila pra cá Dá até pra aproveitar o pilar da exilie Deixa eu fazer ele Bem aqui assim, ó Cara, olha Olha o alcance desse pilar, mano Olha isso Tá Vamos botar ele aqui assim E aí só confere se dá pra botar fazendas aí, ó Tá Acho que eu botei errado aqui, tá A gente quer botar duas A gente quer botar uma do lado da outra De forma que dê pra botar Tá Tem isso aqui Tá Vou botar uma aqui Deixa eu botar aqui assim, mais ou menos Aí vamos ver Beleza, aí Bota mais uma aqui Bota o negocinho comercinho primeiro Aí bota um negocinho comercinho mesmo aqui também Beleza Vocês já sabem, né A gente vai fechar aqui Aqui Aí Fechamos a nossa vilona aqui Beleza Ahn Tá Dá pra gente fazer isso aqui também Vou fazer pra cá então Na verdade Acho que eu posso fazer ela pra cá Fazer ela bem aqui, ó Aí Aí pega os dois descontos Beleza A gente pode trocar esses aqui Por uma fábrica Beleza Tá Acho que a gente tá tranquilo Com isso aqui Por enquanto que a gente tem Na defesa É 42, né E aí a gente vai passar a farm pra esse lado aqui agora, né Então vou manter isso aqui Só quero ver se vai tancar, né Salva a data Só com isso que a gente tem por enquanto Tá Vamos lá Passar 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 Pra cá E agora a gente faz um caminho Porque eu tô com o conhecimento em cima, né Pessoal Eu vou botar Deixa eu ver aqui O que dá pra gente fazer Acho que dá pra gente fazer a taxinha aqui, ó Aí A gente não vai usar esse espaço mesmo Eu vou deixar ela assim Vou refazer ela só com esse caminho aqui E aí a gente bota um quimixinho aqui pra ela Assim Aí Beleza Acho que isso é a nossa defesa E agora a gente foca nas nossas fazendas, né Aqui Aqui E aqui Eu devia ter botado a Raimair, né Pra pegar os descontos nas duas Esse aqui não tá com raio maior não, tá com raio maior também, agora ele tá, beleza pra tá lá, vamos fazer todos os mercadinhos no alcance aqui que der né. A gente é que precisa aproveitar um monte desse farm tá pessoal, porque a gente não vai poder se aproveitar dele com as últimas upgrades né, dessa fazenda, tá, cabe mais uma aqui, deixa eu tirar essa árvore daqui, pra gente fazer certinho aqui pra não errar nesse posicionamento né, tá, cabe mais uma aqui com alcance e cabe, beleza. Aqui eu vou fazer um outro navio, na verdade, acho que eu vou vender esse, fazer esse navio pra cá, pra cima ó, e eu já vou preparar ele assim tá, pra ele ajudar nos camuflados pra nós, e aí agora eu foco nesses mercados aqui, então qual que é essa da vila. Esse aqui a gente já pode vender já, deixa eu dar dinheiro pra gente fazer um mercado aqui quando der, beleza, acho que dá pra treinar todos os mercados aqui antes do boss ainda. O pior é que acho que dá pra ter, dá pra fazer o engenheiro do meio, acho que não tava restrito né. Tá, vamos fazer o engenheirinho do meio aqui então. Bota ele aqui, aí, bota ele pra, aí sim. Beleza. Podia ter feito ele até antes tá, foi trollagem minha. Acho que ele deu um dinheirinho aí. Por não ter feito ele pra ficar fábrica ali. Vamos seguindo. treinar todos esses mercados aqui que tão na alcance da vila né. Tá, eu trolei cara, porque que eu usei na, na fábrica ali pô, na, na vila. Tá, aqui eu já tô guardando dinheiro pro, pro boss tá pessoal. Mas se vocês tiverem mal de dinheiro, vocês podem sair fazendo mais mercado aí tá, até rolar, botar três rodadas aqui pro boss tá. Mas como eu tô tranquilo aqui, é só guardar dinheiro pro boss. Aí tá, não quero falar se eles vão deliver, aí. E aí tá, eu te dou para a gente. E aí tá, eu te dou para a gente, tem, 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 tem! E aí tá, eu te dou pra gente. E aí tá lá, eu tô indo. Os navios vão DT pra nós Beleza, então Chegamos no boss Eu acho que eu vou trocar Esse cara aqui Não, na verdade eu acho que eu vou manter Vou manter ele pro boss Vou manter ele pro boss aqui, fazer esse aqui Não, não, o alquimista é troll Não, o alquimista é troll O alquimista até o tier 5 é troll Vamos terminar esse cara Fazer o alquimista até o tier 4 Isso aí Beleza Agora Eu quero fazer Um druida Esse druida aqui Do meio, vou fazer ele aqui A gente consegue mais umas fazendinhas Pra nós Fazer ele com um caminho de cima E o que vai ser Pra gente lidar com o boss mesmo A gente faz um med aqui E depois a gente vende ele Vamos fazer o medzão aqui Passamos a aceleração do engenheiro pra ele Usa o pilar do aranada da exilie Pra ajudar aí Agulizado Usar ele Esse boss aqui vai ser uma piada Então rápido que ele vai morrer Usar a exilie pra andar com o mob comum Cara, eu acho que tipo Mesmo sem paro aqui Eu acho que a gente já ganhou A gente tá muito à frente aqui Eu nunca tive tão na frente Nos boss eu acho Tá A gente não pode fazer a coisinha aqui Beleza Eu acho que eu vou fazer Eu nem sei se vale a pena Tá Mas Deixa eu vender esse cara aqui também Acho que eu vou fazer o O farm dos buca Dos buca, cara Aqui Vamos fazer esse cara Vende esse Aqui, aqui, aqui Aqui, aqui, aqui Aqui Eu acho que não vale a pena Porque você sabe, né Se não dá pra botar os 20 Aí talvez não valha a pena, tá No elite Eu vou pras fábricas mesmo Pô, que sacanagem Não dá pra botar na ponta aqui, pô Tá sendo Beleza Só consegui, então Oito só É, não vale a pena Nove Vamos terminar o último aqui Tá pegando Por causa do pilar da exilie Tá pegando a visão lá Beleza O último faltava Agora a gente termina esses caras aqui Faltou um aqui, né Ah, faltou ouro Beleza Bom que eles ajudam com a defesa Agora pra nada Beleza E agora? Ela tá uma afetfábrica Acho que não cabe uma aqui, né Beleza Opa, cabe sim Beleza Vou dar um dinheiro aqui Acho que eu vou tentar Não, permanente Acho Vou terminar essa fábrica Que eu dei precedência nela Beleza E aí a gente foca O ouro agora no permanente Ali pra nós Eu acho que nem vale a pena A gente não tem a central Mas eu tô Eu tô Tando na frente Do que o ouro aí Eu vou fazer isso Eu vou fazer o mesmo esquema que eu fiz aqui Só que essas vilas aqui Só que essas vilas aqui eu vou fazer mais centralizadas Pra tentar puxar o máximo possível aqui, tá Desse lado Tá Então assim a gente enche aqui Eu vou lotar Uma Já fica de teste, né Quando a gente for fazer o Elite Aí Aí aqui A gente deixa o espacinho, né As vilas Aqui Aí as vilas Botar uma aqui Aí Essa centralizada vai ser que vai puxar tudo Botar mais uma fazendo aqui Aí Esse aqui Só mesmo A gente vai botar mais uma fazendo aqui Beleza A gente segue fazendo o espaço que sobrar Isso aí Tá A gente faz o comércio em comércio em mim aqui também Beleza Dá ele aqui, dá ele aqui, dá ele aqui E é isso aí É assim possível a gente terminar as fábricas aí, né Tipo Acho que vamos aí Vai ser tão absurdo aqui o farm Que vai sobrar, tá ligado Vou pegar o desconto aqui Pegou Eu vou ter tanto dinheiro que eu não vou tendo o que gastar no final Daqui a pouco Daqui a pouco eu vou até ligar o início Beleza 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 Temos todas as fábricas que a gente tinha Agora fazer um engenheirinho normal aqui do meio Assim que a habilidade estiver disponível A gente troca a vila lá Troca a vila de lado Beleza Vamos fazer o esquema Vem dessa vila Só refaz ela de novo aqui Aí Essa aqui a gente usa o buff aqui Pegamos 75 Ótimo Quase tudo, cara Por uma a gente não pegou tudo Beleza Então a gente já sabe Dá pra pegar 75 que estão aqui nessa vila, tá A gente já sabe disso Pelo menos desse do lado direito, né Não sei se tem Coisa de milimétrica ali do lado esquerdo, né Mas aí do lado direito a gente sabe Dá pra pegar 75, então Lembrando que a gente pode usar o pilar da exília, né Até me esqueci disso aí A gente podia ter usado o pilar da exília Dessa pra ter pegado tudo, tá Dá pra ter feito 80, então O pilarzinho da exília Estão posicionando aí Acho que nem precisa ser de bridge Que não cabe, né Mais do que isso Aí sim Aqui 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 E essa última aqui, né Aí, os lados de cima agora Aqui, aqui Lembrando que elas não vão pegar Então eu já vou ter massas aqui Todas que estiverem Longe do alcance A gente vai aproveitar Do desconto, né Aqui E Cara, sei lá Não é nenhuma qualquer hora aí O SX já tá aqui Já pode mudar pra outro Beleza, e terminamos o farm então Não dá mais nada aqui, né Ó, tem uma aqui Nem vi essa perdida aqui Nossa Eu acho que era melhor ter transformado isso aqui em five Tá, pessoal Porque como não tem uns 20x aqui Eu acho que não vale apertar o navio Esse mercado aqui Acho que five Acabam gerando mais Final das contas E aí E aí E aí Por que sacanagem não ter parão, cara? Sacanagem não poder parão, hein? Ai, pior que eu acho que dá pra eu estar fazendo aqui embaixo, pessoal. Nossa, trollei. Aí eu não preciso, tá? Eu não. Não vou fazer isso aí, não. Agora aqui já tá mais que suficiente, mano. Deixar esse espaço aqui embaixo pra gente fazer a nossa fortaleza voadora, cara. Vou botar ela aqui assim, ó. A gente bota. Viu aqui. Aí. Botamos assim. A gente pode botar um alquimista aqui pra ela, beleza? Fazer a fortaleza, fazer o alquimista aqui assim, beleza? O que mais que a gente pode fazer? Deixa eu fazer... Vamos fazer o medizão aqui. Aí. Fazer um raio apocalíptico. Beleza. Que mais que a gente pode fazer aqui? Só pra lidar com esse boss aí? Vamos fazer um... Um fragilizador aí. Faltado forte. Faltado forte. Fazer uma colinha do meio também. Beleza. Acho que é isso. Vambora. Vou botar aqui na fortaleza esse permanente, ó. Nem nem graça o boss, eu acho, cara. Vou botar o pilado da exilha aí pra ficar mais apelativo ainda. Esse aqui eu vou botar no med. Deixa eu fatalizar 10x aí pra nós. E essas coisas que eu não vou vender. Porque agora eu vou manter elas aqui pro boss. Espera, ó. Tem início aí, vai. Vamos ficar coletando aqui o ouro. Vamos dar um permanente ali no nosso avião agora. Eu acho que o normal deve tá... Cara, pra tacar assim, tipo, eles devem liberar... No Elite, tá ligado? Ele deve tá duas Paragon só, tá ligado? Boaça. de volta de paz, né? Não tem 5x no time, cara. Porque... Me pareceu ser difícil, tá? Depois dessa semana... Ah, cara. Toda tão cool. Seixu da Fortaleza. Pô, droga, eu botei coisinha ali, pô. Vou botar na Fortaleza, esse. Ah, eu, pô, eu já tava achando que a gente tava ficando no final, cara. Ainda tem a 4 estrela ainda, mano. Tá, quando a gente for, tá liberado pra gente fazer o templo. A gente começa a fazer no templo, né. Pena que não pode adorar, né, essa semana. Pô, adora com o tempo da semana, esse é muito bom. Não que ele seja ruim, né. Aquelas pilares que ajudam a sofrer todas no armário, tá. Ahn... Eu acho que eu vou vender essa aqui. Vou ser com isso aqui também. Tá, não coube o Super Monkey aqui, pô. Pô. Vem disso aqui. Faz o Super Monkey aqui, bem de boa. Aí. A gente começa a buffar ele. Deixa eu botar esses caras bloqueados aqui. Pra facilitar meu farm aqui. Eu vou desligar o Sinicio aqui, né. Só pra gente fazer uma coisinha extra aí. Pro pacote de sireno, então, do boss. Tá. Vamos ver aqui o que a gente faz extra. Vamos fazer esse cara aqui ainda. Na verdade, já vamos vender tudo aqui, pessoal. Eu não preciso mais de ouro, não, cara. A gente tudo vamos fazer esse cara aqui sim, pô. Aqui não dá pra fazer paragon, a gente não vai precisar mais de ouro, né. Vem de tudo aí. Vamos fazer a defesa final aqui, tá. Vem de a geração de ouro tudo aí. Beleza. Vem de esse cara aqui e vamos fazer o nosso templo aí, então. Dá ele aqui. Dá ele aqui. Dá ele aqui. Beleza. Deixa ele aí. E agora a gente tenta fazer o Vingativo aqui. Pera aqui. Aqui. Cadê o Apatizão Prime. Eu não sei se essa conta vai fechar, tá, pessoal. Então, eu já vou fazer um teste aqui. Porque depois a gente testa na parte. Porque como tá no fácil, eu não sei se, tipo, a geração que ele pede, o sacrifício que ele pede é menos, tá. Então, eu vou fazer o padrão que eu faço sempre. Se tiver que fazer outro, a gente faz depois, né. A gente já se prepara pro edifício lá, né. Pro Elite. Beleza. É, esses aí que a gente usa normalmente, né. Então. Opa. Botou os outros tiros aqui. Aí. Então. Vamos fechar aqui. Vamos ver se foi. É. Viro que não deu custo então, né. Beleza. Só me gastei aqui. Ó. De qualquer forma. Vamos fazer o outro pra esse lado aqui. Eu vou ter que ver depois o que que eu vou fazer. Pra fazer. Esse cara aí. Beleza. Vou fazer esse segundo aqui. Tá. Vou botar ele com alcance já também. Deixa eu botar a vila pra esse cara. Botar a vila aqui, né. É assim, mais ou menos. Perfeito. Eles tão pegando aqui. Não sei se é desse ou... Tá, cara. Eu acho que não tem necessidade, vai. Vamos. Deixa eu ver. Tem a fábrica? É. Não tem a fábrica também. Tá. Vamos fazer o alfimistinho. Eu vou fazer ele aqui na ponta. Beleza. Beleza. O cara aqui a gente já pode mandar de base. Tá. Nessas pontas aqui a gente faz... Faz esse. Faz esse. Beleza. Faz esse aqui de fragilização. Beleza. Aproveitando essa aqui. Agora a gente faz o merangue. O merangue aqui. Tá em cima. Debaixo. Tá. Vamos fazer o sniper da fragilização. Ah, ele não tá liberado, pô. O sniper fragilizador. Pô, aí eu não sabia. Tá. Vamos fazer esse. Fala forte. Vamos fazer esse aqui que dá elite. Deixa ele assim. E, cara. Agora. É fazer spawn. Desses caras aqui, tá? Dos avatarsão. Tá. Para todo lado aí do mapa aqui, né? Cara, o que a gente pode vender, né? Será que não deu por acaso de desconto? Eu vou matar uns a mais aqui, só. Só para garantir, vai. Aí, vamos lá. Vou botar o pilar da resílio aí, da pressão. Olha isso, cara. Aqui eu já vou até ligar o tinista. E só deixa atacando ali. Não vai dar nem graça, cara, boss. Eu nem precisava ter feito isso que lagou o mapa, né? Olha ele, ele é todo, boss. Beleza, super tranquilo. Deixa assim agora, né? Olha a velocidade, cara. Olha a velocidade do médio ali, mano. Ah, isso aqui eu acho que é o suficiente, tá? E eu acho que é o suficiente, eu acho que é GWP aqui. Eu já consegui, mano. Claro, né? Que se fosse elite, né? Isso aí, eu acho que não era o suficiente, tá? Eu acho que deve ter paro, pessoal. Eu não lembro de ter conseguido feito um elite sem paro. O máximo, dos máximos que eu consegui quando eu começava a jogar, que eu cheguei no elite, foi até a quarta estrela, tá? Mas eu acho que eu não consegui, eu não lembro se eu consegui passar da quarta estrela, tá? Eu acho que eu consegui, se não me engano, é um dos babagia lá inicial, tá ligado? Ele faz um monte de volta. Eu acho que era o Dread Bloom, acho, na época. Eu consegui, só que eu gastei tanta coisa pra conseguir passar dele e foi, tipo, tão close que eu não tive geração de dinheiro nem nada pra conseguir passar da quinta estrela, né? E eu nem lembro qual foi o tipo de torre que eu usei pra passar, cara. Se é que eu consegui passar, né? Eu acho que, tipo, pelo menos a terceira estrela, acho que dá pra passar sem paro, tá? Agora, agora, a quarta, tipo, talvez dê. A quinta, eu acho pouco provável que dê. Pode ser que já pegou de sobra. Ah, até pouco, até. Eu acho que foi o militar, pessoal, que eu acho que não deu os cinquenta mil de gasto, tá? Acho que o mago deve ter dado cinquenta mil. Os canhões, acho que deram cinquenta mil também. E os engenheiros, acho que deram cinquenta mil também, então. Mas vamos ver, se eu tiver dinheiro de sobra, né? Quando a gente for fazer o Elite. Na verdade, acho que quando eu for fazer o Elite com conhecimento de cima, acho que vai ir tranquilo, tá ligado? Só se eu tiver tempo, né, pessoal? Depois de eu trazer o Sem Conhecimento de Cime, né? Aí, esse talvez é uma pegada, né? A gente não pode errar no tempo, lá. Eu vou... Tem que ver, né? Eu acho que vai ser duas parmas, tá ligado? Tem que ser o tempo. Só que Sem Conhecimento de Cime, a gente não tem tempo significativo, né? Então... Não vai fazer diferença, na verdade. É, aqui... A gente só tá esperando, né? Mas... Normal, tranquileiro, aí, né? Eu acho que tá demorando passar essas últimas rodadas. Não demora tanto passar assim, não, cara. Eu acho que é porque tá lagado, tá meio lagado, tá ligado? Como a gente lotou o mapa aí. Acho que é por isso que tá demorando um pouco mais do que deveria essas rodadas normais. Essas rodadas aí, porque... Cara, normalmente, a gente, tipo, é... Acabou, tá ligado? Tá tão rápido essas últimas rodadas que a gente nem vê. Essa aqui já pegou? Caralho, só de pegar. Olha isso, cara. O avião tem mais forro que ele. Isso que ele nem tá com... Um alquimista aqui, cara. Nem com vilã em nada. Preciso com roubada essa história do Fortaleza aqui, mano. Olha o... O gás que a gente tem nesse cara aqui, mano. Não chove nem perto aqui do soro que tem o avião. Bom, ele nos gerou quase 200 mil. Beleza, ele nos gerou quase 200 mil. É um fato. Esse quase 100 mil. Vamos dar tudo aí. Vai derreter com esse boss logo. Vamos com os pilares da exilha. Vamos com os pilares da exilha. Que é brava, né? Aí é só o lag. Acho que esse lag aí é do jogo mesmo, pessoal. Acho que... Beleza, como é pra você já não é tão bom assim, né? Tanto que... Pô, fazer uma aula simples live de... De Abyssal do Genshin, né? Às vezes eu não consigo ir lá, cara. Beleza. Beleza. No normal, né? Agora o edifício é os 500. Então é isso, pessoal. Sei lá, deve ter um... Políticos, cara. Os caras... Cara, mano, come isso aqui, velho. Alguém me explica como isso aqui? Come com 23, velho. Não faço ideia. Qual bug, qual spot que os caras conseguem fazer com isso aí, né? Deixa eu rever o mapa aqui dos toros. 3 milhão aqui, então. 1 milhão. 500. É. É, é isso aí. Beleza, daqui. Pegou um sensorinho legal até o resto. Esse aqui nem foi tanto, cara. Esse aqui foi muito mais. Parece os coisinhos. Mas... Então é isso, pessoal. Eu acho que... Eu não lembro se eu mostrei com esse no ensino, mas... Vamos mostrar aqui só pra... Os caras de consciência que tá usando, né? Aqui, as mesmas que eu usei na oticeia. Tá aí, ó. Fechou, pessoal? Então é isso. Vou finalizando esse vídeo por aqui. Muito obrigado por ter acompanhado até o final. Lembrando que se não tá no canal, se inscreve. Até que eu falo, como sempre. Fica com vontade de deixar o joinha pra esse vídeo de comentar. E... Nos vemos no próximo vídeo, pessoal. Eu fui... E até mais.